Marcel já tinha sofrido pequenos acidentes de moto, mas o último foi bem mais sério. Por pouco, ele não perdeu uma das pernas. Tive essa fratura aqui exposta, bem grave, cheguei com 90% de chance de amputação. Já foram duas cirurgias e 30 dias de internação no Gol, e ainda sem previsão de alta. Apesar que a gente faz os procedimentos de fisioterapia, que você dá uma saída para fora, mas é ruim, né, para ir no hospital. Marcel foi um dos pacientes do hospital que recebeu uma cesta básica. A doação foi feita pelo SESCENAT, instituição diretamente ligada com educação para o trânsito, e que promoveu a ação dentro das atividades do Maio Amarelo. Normalmente elas precisam muito dessa ajuda, né? Então, nesse momento, nós fizemos essa arrecadação e essa arrecadação está sendo doada para essas famílias. Desde que o Gol foi inaugurado, há quase quatro anos, foram atendidas aqui mais de 20 mil pessoas que sofreram acidentes de trânsito. Motociclistas representam 60% dos pacientes, seguido de motoristas de automóvel e pedestres que foram atropelados. O diretor do hospital explica que o custo do estado com o paciente não acaba quando ele tem alta. Pode durar para sempre. Um grupo grande de pacientes que vão ter sequelas pelo resto da vida, né? E mesmo aqueles que não têm sequelas pelo resto da vida, eles vão trazer um certo prejuízo até psicológico para a própria família que o acompanha. Estatísticas mostram que os jovens são as principais vítimas de acidentes de trânsito. Por isso, eles serão o foco da campanha deste ano. O Maio Amarelo está focando nessa população, com palestras, com atividades, pensando em chamar a atenção dessa população, justamente dessa população mais vulnerável, para que ela adote esse comportamento seguro, que ela não se exponha tanto ao risco. E aí